Olá, tudo bem? Hoje a arte cliquina, ela vem para fazer junto com vocês, junto com você que está assistindo esse mini chale de crochê. Espero que vocês gostam, porque foi com tanto carinho e trabalho que eu fiz. Vamos ter duas partes, na verdade, desse chale, porque cada carreirinha daqui, ó, que não ficou pequena, na frente parece pequena, né? Deixa eu virar aqui atrás, olha que lindo que ficou. Então, cada carreira dessa foi uma edição. E aí, consecutivamente, isso demora. Mas isso não tem problema, não. Você vai amar tanto essa peça que você vai fazer. E foi pra você que eu fiz. Vamos lá aprender? Bem, vamos começar. Estou usando linha Anne, 500 metros, cor 6313 e 2 milímetros. Eu ainda não sou patrocinada por essa marca, mas eu uso essa marca porque ela é mais acessível aqui na minha cidade, tá bom? Mas eu não sou patrocinada. Como fala? Você é patrocinada? Não, não sou patrocinada pela Circo, tá bom? Compro mesmo, assim, com os dindinhos que nos sobram. Então, vamos iniciar. A agulha nos pede 1,75, mas eu vou usar a 2 milímetros, tá bom? Então, lembrando sempre que na descrição do vídeo vai estar o link para fazer o gráfico, tá bom? Você que já sabe ler leitura de gráfico, na descrição do vídeo vai estar o nosso gráfico. Vamos lá, então? Faço minha primeira correntinha aqui. Feito ela, faço seis correntinhas. Fecho meu círculo com um ponto baixíssimo. Fechado ele, o que que eu faço? Subo três correntinhas e coloco mais duas correntinhas de intervalo. Aqui dentro, outro ponto alto. E mais duas correntinhas de intervalo. Outro ponto alto. Mais duas correntinhas de intervalo. No total, eu vou precisar colocar aqui dentro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Doze pontos altos com duas correntinhas de intervalo. Vamos lá? Terminado, então, o nosso círculo. E o que eu faço? Daqui aonde eu estou, caminho no meu primeiro espaço aqui, com um ponto baixíssimo. Subo três correntinhas, que equivale a um ponto alto. Dou a laçada e aqui dentro eu coloco mais três, mais dois, né? Na verdade, dois pontos altos. Ficando aqui com três pontos altos nesse meu intervalo, tá bom? E depois, uma correntinha de intervalo. Dou a laçada. Então, em cada espaço que nós fizemos, nós vamos colocar três pontos altos. E uma correntinha de intervalo. Aqui, mais três pontos altos. E mais uma correntinha de intervalo. Vamos fazer isso até o final. Vamos lá? Bem, próxima carreira. Vamos o quê? Andar aqui na segunda. O segundo ponto alto com ponto baixíssimo. No terceiro ponto alto com ponto baixíssimo. Até chegar nesse intervalo de uma correntinha com ponto baixíssimo. Chegou aqui dentro, vamos subir três pontos altos. Que equivale a um... Vamos subir três correntinhas. Aqui, vale a um ponto alto. E vou colocar aqui mais quatro correntinhas. Um, dois, três, quatro. Dou a laçada no próximo espaço. Aqui, o espaço. Venho e faço um ponto alto. Mais quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Laço. No próximo intervalo de uma correntinha. Venho e coloco um ponto alto. E assim, você vai fazer em toda a sua carreira, tá bom? Vamos lá? Bem, feito isso. Aqui, ó. No último intervalo. Que é uma correntinha. Você não faz nada nele, não. Não. Você vai deixar este aqui sem fazer. Ok? Agora, você coloca aqui a sua agulha. Faz o quê? Faz três correntinhas. Vira o seu trabalho. Dá a laçada. E aqui dentro, você vai colocar quatro pontos altos. Um, dois, mais um, três, o último, quatro. Quatro pontos altos. Esse ponto alto aqui, que é o primeiro que nós fizemos, vai ser base pra gente sempre estruturar a nossa blusa. Mas aqui, é os quatro. Tá bom? Aí, agora, nós colocamos o quê aqui? Quantas correntinhas? Passa. Três. Um, dois, três. Dá a laçada. No próximo intervalo, você vem e coloca mais quatro pontos altos. Um. Dois. Três. Mais um. Quatro. Faz três correntinhas. E a gente vai repetir isso até chegar aqui. Quando chegar aqui, você faz os quatro pontos altos. E eu volto fazendo o último, tá bom? Bem, terminado isso. Lembra que eu falei que ia fazer com vocês o último ponto alto? Por quê? Porque vamos fazer uma base igual fizemos esse. Então, eu dou a laçada. Na terceira correntinha, uma, duas, três. Eu venho aqui na correntinha mesmo e faço um ponto alto. Que vai ser a minha base de sustentação pra toda a lateral aqui, tá bom? Bem, agora, eu vou subir três correntinhas aqui. Vou virar o meu trabalho. Na próxima carreira, eu vou dar a laçada. E em cima de cada ponto alto aqui, eu vou colocar um ponto alto. Só no cantinho, que é cinco. Nos demais, são quatro pontos altos, tá bom? Um, dois, três. Aqui, quatro. Mais uma. Cinco. Mais três correntinhas. Dou a laçada aqui, eu coloco um ponto alto em cima de cada um dele. Tá bom? Então, eu vou fazer essa volta toda. Não esquecendo de aqui, ó. Eu coloco um ponto alto aqui. E eu volto com vocês. Bem... Bem... Bem, terminado aqui, o que que eu faço? Subo três correntinhas. Viro o meu trabalho. Dou a laçada. Nos próximos, eu coloco ponto alto em cima de ponto alto. No último, eu coloco um ponto alto, que eu coloquei agora. E no mesmo local, eu coloco outro. Então, eu tô fazendo aqui já um aumento. Faço, então, três correntinhas. Dou a laçada. E aqui, no outro módulo, eu venho e faço um ponto alto em cima de cada um dele. E sempre, eu vou colocar nessa carreira, um ponto alto no último e o outro no mesmo local. Ok? Fazendo toda a volta. Vamos lá? Bem, eu deixei pra fazer esse último ponto alto com vocês. Por quê? Aonde que é o nosso último ponto alto aqui? É o número quatro. Então, aqui, ó, no quarto, um, dois, três, quarto ponto alto. Dou a laçada e no mesmo local, eu coloco um ponto alto. Por quê? Porque esse último aqui é a nossa base. Então, ele é feito apenas um ponto alto. Tá bom? Entenderam, né? Então, próxima carreira. Vamos lá. Subo aqui um ponto alto, três correntinhas, né? Que equivale a um ponto alto. Viro o meu trabalho. E aqui, eu vou fazer ponto alto em cima de ponto alto. Essa carreira aqui. Aí, o primeiro ponto alto, você não fez ele? Tá. Então, no mesmo local, você vai colocar outro ponto alto. Vai ter outro aumento aqui. Dou a laçada e venho fazendo ponto alto em cima de ponto alto. Feito isso, eu vou fazer três correntinhas. Ó, tá ficando dessa forma. Venho aqui no espaço, coloco um ponto baixíssimo. Subo três correntinhas. Dou a laçada. Aqui, ó. No primeiro ponto alto, eu coloco um ponto alto. Outro no mesmo local. E aqui nos demais, ponto alto em cima de ponto alto. Ok? Vocês perceberam que aqui eu errei, ó. Eu vou ter que desmanchar tudo, porque aqui eu não fiz o aumento. Igual eu fiz aqui, ó. Então, ficou a mesma quantidade, não é isso. Então, se você errar, você tem realmente que desmanchar. Mas você que fez tudo certinho, é essa sequência aqui que você vai fazer até o final. Não esquecendo aqui que o seu aqui ponto alto pra aumento é este aqui, tá bom? Vamos lá? Bem, próxima carreira. Vamos pegar aqui, vamos subir aquelas três correntinhas de base. Vou dar a laçada, vou virar o meu trabalho antes de dar a laçada, claro. Agora sim, dou a laçada, e aqui eu coloco ponto alto em cima de ponto alto. Agora, aqui não tem aumento, tá? É ponto alto em cima de ponto alto. Opa, falta aqui um. E mais um. Aqui. Agora, as correntinhas que iremos fazer de intervalo vão ser uma, duas, três, quatro, cinco. Vou dar a laçada, e aqui eu continuo colocando ponto alto em cima de ponto alto, depois cinco correntinhas. Ponto alto em cima de ponto alto, e cinco correntinhas. Essa será a nossa base dessa carreira agora. Vamos lá? Bem, próxima carreira, subo as três correntinhas. Sempre vai fazer isso, tá? Viro o meu trabalho. Deixa eu tirar um pouco de zoom. Virei ele. Agora, eu faço ponto alto em cima do ponto alto, até o meio da quantidade de ponto alto que temos. aqui, cheguei ao meio, dou a laçada no mesmo local, eu venho e coloco outro ponto alto. É só aqui que terá um aumento, tá? E depois, eu coloco ponto alto, continuo ponto alto em cima de ponto alto. Faço agora três correntinhas, já mostro pra vocês como vai ficar. Venho aqui, coloco um ponto baixíssimo, subo três correntinhas, dou a laçada. Eu venho aqui, coloco ponto alto em cima de ponto alto, ando um, dois, três. Cheguei aqui no terceiro. No mesmo local, eu venho e coloco outro ponto alto, e ando mais três pontos altos em cima de ponto alto. Então, é isso que você vai fazer nessa carreira aqui agora. Este é o exemplo. Vamos lá? Bem, terminamos. E essa nossa carreira aqui agora, não vai ter aumento nenhum, não. Então, vou apenas subir aqui as três correntinhas de base no meu canto. Vou fazer ponto alto em cima de ponto alto, sem aumento nenhum, por enquanto. Eu já mostro pra vocês como vai ficar, porque eu tenho que colocar a mão na frente pra mim ter sustentação, tá? É um ponto alto em cima de ponto alto, na verdade. Aí, eu venho aqui, coloco uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, dou a laçada, venho aqui, coloco ponto alto em cima de ponto alto. Até o fim. Então, é isso aqui. Ponto alto em cima de ponto alto, cinco correntinhas e ponto alto em cima de ponto alto. Ok? Vamos lá, então? Bem, próxima carreira. Subo três correntinhas, como sempre. Viro o meu trabalho. Dou a laçada, faço ponto alto em cima de ponto alto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Resumo, que é o último, sete pontos altos. Não tô contando com esse, que é o nosso primeiro, como base, tá bom? Agora, eu venho aqui, faço três correntinhas, desco um ponto baixíssimo, subo três correntinhas e executo ponto alto em cima de ponto alto nessa carreira. Ok? Então, é essa a nossa carreira que vamos fazer. Vamos lá? Vamos, então, mais uma carreira. Vamos subir agora aqui, três correntinhas. Viro o meu trabalho, virei. Agora, aqui, o que nós vamos fazer nessa carreira? Vamos fazer duas correntinhas aqui, dar a laçada, no próximo ponto alto, eu venho e coloco ele. Aí, eu faço um ponto alto, o segundo ponto alto, o terceiro ponto alto. Fiz os três, faço duas correntinhas, dou a laçada. Não é duas correntinhas, não, gente, é três, tá? Faço três correntinhas, dou a laçada, pulo um ponto alto só, no segundo, eu venho, faço mais três pontos altos. Ficando assim. Feito isso, eu vou fazer oito correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Dou a laçada e repito a mesma coisa que eu fiz aqui, aqui. Só que não com essas duas correntinhas. Então, eu venho aqui nos três primeiros pontos altos, eu faço... Oh, meu Deus! Um... Dois... Três pontos altos. Faço três correntinhas. Dou a laçada, pulo um ponto alto no próximo, eu venho e faço três pontos altos. É essa aqui a minha sequência. Vamos lá? Voltei aqui antes de finalizar, porque eu precisava lembrar vocês que vocês vão fazer três pontos altos. Não esqueça que no final é o mesmo do começo. Duas correntinhas, laçou, no terceiro ponto alto, você vem e faz um ponto alto. Do jeito que você começa, que nós começamos aqui, ó, com um ponto alto e duas correntinhas, você finaliza. Duas correntinhas e um ponto alto, ok? Novamente, aqui, subo três correntinhas, viro o meu trabalho. Já aqui, eu vou fazer três correntinhas. Duas correntinhas, viro o meu trabalho, sigo aqui, ó, fazendo três pontos altos iniciais. Opa! Aqui, ó, três pontos altos iniciais. Aqui, eu já vou fazer quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Dou a laçada, venho aqui e faço um, dois, três pontos altos. Ficando assim. Agora, eu venho e não vou fazer três pontos altos aqui. Eu vou fazer três correntinhas aqui. Eu vou fazer uma, duas, três, quatro. Um ponto baixíssimo. Opa! Aqui escapou. E mais um, dois, três, quatro. Aí, eu venho e repito a mesma coisa. Faço três pontos altos iniciais. Ficando assim. Faço quatro correntinhas. Dois, dou a laçada, venho aqui e repito três pontos altos. Ficando assim essa carreira. Vamos lá? Terminamos, finalizamos essa carreira. A próxima é subindo, então, três correntinhas. Viro o meu trabalho. Faço aqui cinco correntinhas. Dou a laçada. Venho aqui no meu ponto e coloco um ponto alto sobre cada um dele. Agora, aqui, eu faço cinco correntinhas. Dou a laçada, coloco um ponto alto sobre cada um dele aqui. E agora, nessa posição aqui, eu venho e coloco doze pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, um, doze. Coloquei doze correntinhas. Gente, eu tô demais hoje. Eu não sou. Já. Coloquei doze correntinhas aqui, não doze pontos altos. Doze correntinhas. Dou a laçada, venho aqui, coloco três pontos altos. Cinco correntinhas. Dou a laçada, venho aqui, coloco meus três pontos altos. É essa aqui, com esse coisa mesmo. É assim que será a nossa sequência. Dessa forma aqui. Vamos lá? Vamos, então, à próxima carreira. Subindo, então... Três correntinhas. Então, mesmo, a gente sempre sobe. Aí, eu vou descer quatro correntinhas. Chego aqui, faço o meu ponto baixíssimo. Subo mais quatro correntinhas. Dou a laçada. Aqui dentro... Tá vendo aqui do espaço de cinco correntinhas? Aqui dentro... Não, é. Aqui dentro, eu venho e faço um... Peraí que eu tô fazendo errado. Tô mesmo. Hum... Eu tô lendo o gráfico. Gente, se eu tivesse como gráfico, é complicado. É difícil, hein? Fazer leitura de gráfico. Não é fácil, não. Então... É isso mesmo. Aqui dentro mesmo. Só que não é aqui dentro desses de cinco. É este aqui onde eu estou. Então, aqui dentro... Do seu primeiro espaço... Você vem e faz um ponto alto. Vai ficar longe assim, mas depois você se achegue. Achegue a ele. Isso, achegue bem chegadinho. Aí, você vem aqui e coloca... Faz os três pontos altos. Um. Dois. Mais um. Três. Ficando dessa forma. Faz cinco correntinhas aqui. Dá a laçada. Aqui, você vai colocar os três pontos altos. Um. Dois. Mais um. Três. E aqui, tudo bem? Tudo bem? Só um instante. Obrigada. Três. Fez os três pontos altos aqui? Dá a laçada. Aqui dentro, você faz mais um. Faz quatro correntinhas. Vem aqui e faz um ponto baixíssimo. Mais quatro correntinhas. Dá a laçada. Aqui dentro do espaço, você coloca um ponto alto. E faz aqui os seus três pontos altos que você já tem como base. Ficando dessa forma, essa carreira. Vamos lá? Próxima carreira, então. Terminado aqui. Vou subir três correntinhas. Viro o meu trabalho, claro. Venho aqui, faço nesse intervalo aqui dentro, ó. Aqui dentro. Você vem e coloca um ponto alto aqui. Ficou dois, correto? Agora, você vai fazer um, dois, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Vai dar a laçada. Gente, eu acho que eu esqueci de colocar um ponto alto em algum lugar, não é? Esqueci mesmo, ó. Aqui, a gente tinha um ponto alto. Ó, aqui dentro e aqui fora. Ô, senhor, meninas. Prestem atenção quando vocês forem fazer. Senão, você vai ter que desmanchar tudo igual eu desmanchei agora. Desmanchei e vou terminar essa carreira ainda, tá? Não comece a outra. Porque eu esqueci de colocar um ponto alto aqui. E quando a gente esquece, não dá pra voltar atrás. Eu só vou terminar. Terminada, então, a carreira. Eu venho aqui, subo três correntinhas. Viro o meu trabalho. Dentro do meu primeiro espaço, que é este aqui, ó. Eu venho aqui, coloco um ponto alto. Faço seis correntinhas. Dou a laçada. E em cima aqui, ó, desse primeiro ponto alto, eu venho aqui e coloco um ponto alto em cima de cada um deles. Só que, aqui dentro, eu também nem preciso colocar um ponto alto. Então, aqui, eu desmancho desse aqui que eu fiz, que eu preciso aumentar. Dou a laçada. Aqui, tem um, dois, de base. Tem um, dois, três, quatro pontos altos. De cinco. Então, aqui nesse espaço aqui, ó, eu venho e coloco um ponto alto. E em cima de cada um desses que eu tenho, que é um total de quatro, eu venho aqui e coloco um ponto alto em cima de cada um deles. Ok? Agora, daqui, eu venho e faço o quê? Correntinhas. Cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Feito a cinco, dá a laçada, vem aqui, o primeiro ponto alto e execute ele. Ponto alto em cima de ponto alto. São quatro. É quatro, mas aqui dentro, aqui fora, você precisa de mais um. Então, aqui fora, você vem e coloca mais um. Aí, você vem e faz seis correntinhas. Dá a laçada. Aqui fora, você vem e coloca um ponto alto. E em cima de cada um deste aqui, você coloca um ponto alto. Em cima de cada um deles. Ficando assim. Aí, você ajeita, né, pra não ficar tão espalhado os pontos altos aqui, ó. Mas, vai ficar assim a sua nova carreira. Vamos lá? Bem, vamos lá, próxima carreira. Subo aqui, então, três correntinhas. Viro o meu trabalho. Dou a laçada. Aqui no cantinho, ó. Aqui não. No próximo ponto alto, eu faço um ponto alto. Que é o cantinho de base. Em cima dele, eu coloco outro ponto alto. E no meu espaço aqui, ó. Eu venho e coloco um ponto alto no espaço. Faço agora, então, quatro correntinhas, três correntinhas, três, três, três. Dou a laçada. No espaço aqui, eu venho e faço mais um ponto alto. E aqui em cima de cada ponto alto, eu coloco um ponto alto. Isso que nós fizemos aqui, no início, nós vamos repetir lá no final, tá bom? Fazer a mesma coisa. Tá ficando assim, por enquanto, esse pedaço. Agora, o que nós vamos fazer? Daqui onde eu estou, eu vou fazer cinco correntinhas. Feito as cinco, eu vou dar a laçada. Venho aqui, coloco um ponto alto em cima de cada ponto alto. Tá ficando assim. Dou a laçada. No espaço, eu venho e coloco um ponto alto. Faço três correntinhas. Dou a laçada. No espaço aqui, eu venho e faço outro ponto alto. E venho aqui, coloco ponto alto em cima de ponto alto. Essa é a minha carreira. Isso que eu vou fazer até chegar na outra ponta. Que vamos repetir a mesma coisa que fizemos quando nós iniciamos. Tá bom? Então, vai ficar assim. Essa carreira. Vamos lá?